Música Ei, não há de comer tanto por aí Dizendo que não sei viver sem quem E não sabe de mim Ei, eu sei que você consegue falar Contar aos seus amigos que assim Eu não posso viver Ei, não pense que depois até o balcão Falando por aí do meu amor E zombando de mim Ei, mas é que é melhor amar assim E ser amado e não poder sentir E sempre confio Eu sei Você nunca me amou, agora eu sei Eu não posso ir na vez que eu te sei Você nunca pensou em me querer Ei, pra que? Querer fazer conta de ti Você ainda quer pedir Pra que falar de mim? Ei, agora que tudo terminou Como sempre foi um perdedor Nos seus ovos de amor Ei, não pense que eu corto o rascor É sempre mais feliz Tem mais amor Quem mais amou, fui eu Eu sei Você nunca me amou, agora eu sei Eu não posso ir na vez que eu te sei Você nunca pensou em me querer Eu sei Você nunca me amou, agora eu sei Eu não posso ir na vez que eu te sei Porque vai ter Porque vai ter Porque vai ter Ei, agora que isso tudo terminou E como sempre foi um perdedor No seu jogo de amor Ei, não pense que eu te sei Eu não posso ir na vez que eu te sei Eu não posso ir na vez que eu te sei Eu sei Eu sei Você nunca me amou, agora eu sei Ei, não sei Você nunca me amou Ei, não sei Ei, não sei Como sempre que eu te sei Ei, não sei E aí